Olá pessoas, aqui é o arquiteto Euron Costin. Neste tutorial nós vamos trabalhar com os modificadores do Revit. Nós vamos encontrar algumas semelhanças e diferenças com os modificadores do AutoCAD. Quem trabalha com AutoCAD está familiarizado já com alguns deles e outros têm algumas funções diferentes. Então, eu vou começar demonstrando, criando uma parede, atalho WA. Criei algumas paredes aqui para mostrar um primeiro modificador muito interessante do Revit, que é o alinhamento. Então, os modificadores a gente encontra lá em cima no Modify, na aba Modify, e nós temos os modificadores dessa seção aqui, Modify. Eles podem também, a maioria deles, ser acessados através de atalhos. Eu vou começar com o Align, atalho AL. De tempos em tempos o Revit salta esse pop-upzinho aqui, te alertando a respeito da necessidade de salvar o projeto. Lembre-se, se você não salvar o projeto, você não vai ter os backups. O Revit não faz backups automáticos. Então, ok. Tenho o Align. Se eu quiser alinhar pela face externa dessa parede, então, eu clico na referência antes e depois no objeto. Clico na referência e no objeto que vai ser alinhado. Na referência e no objeto que vai ser alinhado. Se eu tenho vários alinhamentos e precisar fazer alinhamentos múltiplos, vou lá no Align e ligo aqui em cima a opção Multiple Alignment. Isso vai fazer com que eu pegue uma vez só a referência e depois o objeto. Objeto. Opa, tem que pegar a referência de novo. Errei ali o último. Então, tem que pegar a referência e o objeto. Então, ele demanda que você sempre clique antes no objeto referência, no que vai ficar estático e depois os que vão se alinhar para aquele determinado elemento. Vou voltar aqui. Se eu trabalhar com o Align novamente e precisar manter uma relação de alinhamento, isso é muito interessante que o Revit mantém relações de alinhamento, mesmo sem encostar nos objetos. Então, se eu clicar na referência e no objeto, surge um cadeadinho. Se eu clicar sobre esse cadeado, ó, tem um ESC aqui para sair da função. No futuro, se eu mexer essa parede, a outra parede vai subir junto. Ele mantém uma relação horizontal de alinhamento. Se eu quiser soltar, seleciono, é só abrir esse cadeado. Então, no Revit, quando você encontrar esse cadeado fechado, ele pode estabelecer uma relação de alinhamento. Se você quiser desestabelecer essa relação, basta abrir o cadeado. Isso pode ser feito até com vários elementos, ó. A, L, pega uma referência, objeto cadeado. Objeto, cadeado, objeto, cadeado. Aí, se eu mexer no futuro aquele alinhamento, os outros vão junto. Você pode fazer isso com alguns objetos que você sabe que vão precisar estar alinhados. Vamos ver o comando mover. Se eu precisar mover algum elemento no Revit, se eu simplesmente clicar e arrastar, eu consigo mover. Ou, ó, por exemplo, nesse elemento aqui. Surgem várias relações de dimensões temporárias que eu posso mover. Posso clicar aqui e colocar 150 e ele vai descer. Mas existe um comando muito parecido com a movimentação do AutoCAD, que é seleciono o objeto e vou lá em cima no Move. MV é o atalho. Então, eu posso clicar num ponto, clico no outro e ele movimenta com mais precisão. Eu posso também selecionar. Então, é necessário que eu selecione o objeto antes. Vou lá no Move, clico num objeto. Aponto a direção com o mouse. Pode ser vertical, horizontal ou inclinado. Posso apontar a direção para baixo. Digitar 150, Enter, ele também move como se fosse no AutoCAD. Na função mover, se eu quero mover só na vertical ou na horizontal, o que encontraria a relação com o AutoCAD na função orto, lá do AutoCAD, aqui se chama Constrain. Sempre que você ligar o Constrain, né? Estou dentro da ferramenta mover e acho o Constrain aqui em cima, quer dizer que eu vou movimentar agora só para cima e para baixo ou esquerda ou direita. Eu restringi o movimento ao eixo vertical e horizontal. Então, isso aqui às vezes ajuda para você não deslocar sem querer, porque ele vai mover para onde o mouse estiver apontado. Se o mouse estiver apontado na diagonal, ele vai seguir a diagonal, a não ser que você ligue essa função Constrain lá em cima. Se eu tenho duas paredes vinculadas e mover uma delas, a outra vai esticar. Se não é esse meu desejo, quero mover e soltar a parede, vou mover lá em cima com a opção Disjoin ligado. Se eu ligar o Disjoin, eu movo a parede e ela desgruda. Então, essa foi a função mover, atalho MV. Então, seleciono MV. Não precisa apertar o Enter, né? Clico, desloco. Ok. Vou apagar essas paredes e fazer um ciclo de paredes que seja um pouco mais complexo aqui, só para dar uma ideia da função Offset. Função Offset lá em cima, no menu Modify, ou OF é o atalho. Muito parecido com o AutoCAD, né? Posso digitar um determinado valor aqui, 100 cm, por exemplo. A diferença está aqui, no Revit. Já no primeiro clique, eu determino se ele vem para dentro ou para fora. É o mouse, em relação ao eixo da parede, que vai determinar se vai vir para dentro ou para fora. Para onde eu clicar, é que ele vai gerar. Então, para dentro ou para fora. Ele apresenta empontilhado para onde vai essa cópia. Ou para cá. Ou para cá. Agora, se há necessidade de fazer um Offset de todo esse ciclo de paredes, aqui entra um certo truque do Revit. Então, vou lá no Offset, comando OF. Então, se eu simplesmente pausar o mouse, eu vou pegar apenas uma parede. Mas, se eu apertar o Tab, ele pega o ciclo todo de paredes. E aí, eu posso apontar para dentro ou para fora. Para dentro ou para fora. E clicando. Aperto o Tab, uma vez, pausadamente, antes de clicar com o mouse. Daí, agora eu posso escolher se é para dentro ou para fora. Então, pouso, Tab uma vez, aponto para fora. Opa. Tab uma vez. Tem que cuidar, porque se o mouse escapar, ele perde essa função. Tem que refazer o Tab para fora e clico. Então, função Offset. Vou deletar aqui de novo. Vou mostrar agora a função Rotate. Então, se eu selecionar esse objeto e precisa rotacionar, a função Rotate fica aqui em cima. Rotate RO. Clico. Posso rotacionar graficamente, clicando num ponto, clicando no outro ponto. Ou posso selecionar, rotacionar por uma determinada angulação que já aparece aqui em cima. Angle. Posso colocar 45 graus e ele rotaciona 45 graus. 45 positivo vai fazer com que a parede rode no sentido anti-horário. Eu estou mostrando esses modificadores aqui com paredes, mas eles são possíveis, estão disponíveis também para os outros diversos objetos que a gente vai trabalhar futuramente com o Reft. Então, função Rotação, bem simples. Função Copy, atalho CO, é para fazer cópias de um objeto. Clico num lugar e faço um clone desse objeto. Clico num ponto, no outro e gero cópias. Muito parecido com o que a gente tem no AutoCAD. Se você quiser ligar cópias múltiplas, você vai precisar ligar lá em cima. Então, Copy e ligar a opção Múltiplo aqui. Também para o Copy, apresenta a opção Constrain. Lembre-se que é aquele que faz a função de vínculo no eixo X e Y, que seria o relativo ao Word do AutoCAD. Então, ligando o Copy múltiplo, posso clicar e ir clicando e criando várias cópias. Ou mesmo numericamente, 50, enter, 50, enter, 50, enter. Ele vai criando cópias a cada 50 centímetros para onde eu vou apontar o mouse. Função, espelhamento. Vou fazer aqui um símbolo. Deixa eu colocar ali próximo desse eixo aqui, só para demonstrar. Então, se eu selecionar esse conjunto de paredes, se eu precisar espelhar, porque no AutoCAD nós temos o comando Mirror, né? Aqui se chama, também tem o mesmo nome, Mirror, e por dois processos aqui em cima. O Mirror Peak Axis, eu pego um eixo da cena e ele espelha, ele faz a simetria através desse eixo que já está desenhado. Mas, se eu não tiver nada desenhado, posso ir e vir aqui para o lado, aí eu preciso usar o Mirror Draw Axis, em que eu desenho o eixo. Se eu não tenho um eixo onde eu preciso fazer esse espelhamento, eu posso desenhar. Só que eu tenho que mudar a opção lá para o Mirror, na opção Draw Axis. Cliquei a segunda vez e ele fez o espelhamento. Se eu simplesmente precisar do espelhamento sem gerar a cópia, seleciono, vou no Mirror e tiro a opção Copy lá em cima. Aí eu faço o espelhamento, só que sem a cópia. Ele apaga o original e deixa só o que foi espelhado. Vou mostrar agora a função que no AutoCAD tem o nome de Fillet com raio zero. para fazer arremates entre paredes. Aqui elas não estão se encontrando. Então, o nome dessa função aqui se chama Trim. Trim, lá em cima. Pega uma parede, outra, parede e outra. E ele faz esses arremates com raio zero. Tr é o comando, é um dos comandos mais utilizados no Revit para arrematar as paredes. Se eu precisar fazer uma interrupção na parede, eu posso usar o comando Split, SL. Vem um bisturizinho, eu corto onde eu preciso nessa parede. Posso selecionar e deletar aquele segmento. Se eu sei que eu vou precisar deletar a parte de dentro, eu posso já ir lá no comando Split e ligar a opção Delete Inner Segment. Aí eu clico num ponto, clico no outro e ele já deleta a parte do meio. Posso também trabalhar com a opção Split with Gap, em que ele já faz uma interrupção com o tamanho que você quiser aqui em cima. 20 centímetros, por exemplo, onde eu clicar, ele já abre um furo de 20 centímetros. Porém, essa ferramenta tem um probleminha. Se eu colocar 40 centímetros lá em cima, ele vai me dizer que não consegue. Ele só consegue até 30,48 centímetros. É um probleminha interno, um bug do programa, que ele acaba não podendo fazer aberturas maiores do que 30,48 centímetros. Enfim, mas para dimensões menores do que isso, para até 30 centímetros lá, você consegue fazer furos. Tem que prestar atenção que depois que você faz esse tipo de furo com essa ferramenta, as paredes mantêm aquele vínculo de alinhamento. Se você quiser desligar, tira o cadeado. Vai tirando o cadeado e aí ela se movimenta livremente. Opção Extend. Se eu tiver uma parede com algumas que eu quero que se estendam, eu quero que essas três paredes se estendam até aquela ali, eu uso o Extend. Tenho duas opções, o Extend Single e o Extend Multiple. O Single está aqui em cima, tem que eu clico uma vez na referência, uma vez na parede, uma vez na referência, outro no objeto que vai estender até essa referência, uma vez na referência, outro no objeto. Nesse caso dessa última, como não estava se encostando, ele foi até a projeção da referência. Se eu sei que a referência vai ser a mesma, eu posso trabalhar com o Trim Extend Multiple. Eu clico uma vez na referência, aí objetos, objetos, objetos que vão se estender até essa primeira referência selecionada. Vou deletar essas paredes agora. Vou mostrar o comando Array através de uma dessa parede aqui. Então, se eu precisar copiar essa parede, digamos, fazer 20 cópias deslocadas de 1 metro entre elas, eu posso usar o comando Copy e fazer 1 a 1, ou posso selecionar e usar esse comando aqui, Array. Ele tem dois modos, o modo Linear e o modo Radial. Vou mostrar agora o modo Linear. O Group and Associate vai fazer com que ele fique agrupado e associado em um modo bastante inteligente. Depois que eu posso mudar o número de cópias, ele vai mudar automaticamente sem precisar refazer essa função. Então, é legal que a gente deixe ligado ali. O Number é o número de cópias inicial, mas eu posso trocar depois. Então, eu vou colocar 20 cópias. Eu tenho a opção de mover para o segundo elemento ou para o último. Nesse caso, eu vou mover para o segundo. E se eu ligar o Constrain, eu vou vincular ao eixo horizontal ou vertical, eixo X ou Y. Então, como eu vou mover para o segundo, eu digo, minha primeira cópia está aqui, minha segunda está a 1 metro. Clico de novo. Ele cria 20 cópias. Ele pede para confirmar aqui em cima. Aperta o Enter. Confirmei, tenho 20 cópias. Aquela opção do Group and Associate, caso eu selecione qualquer elemento que faça parte desse conjunto, caso eu selecione e digite novamente ali 15 cópias, por exemplo, ele encolhe. Ou 10 cópias. Ele vai encolhendo. Ou 12. Então, isso aí fica estabelecido, esse vínculo, até você selecionar e desagrupar lá em cima. Se você desagrupar, aí cada elemento fica independente de novo. Mas, vou dar um Ctrl Z para ele permanecer agrupado. É legal que, enquanto ele está agrupado, se eu mover um deles, ele vai sempre manter essa relação. Inclusive, se eu puxar, ele sempre mantém essa relação de distâncias e ângulo entre os elementos. Então, vou desagrupar para mostrar o outro modo que o Ray trabalha. que agora é Array. Então, vou lá no comando Array. Dessa vez, eu vou mostrar o modo linear também, só que movendo para o último. Vou fazer 10 cópias. E o Last aqui em cima, quer dizer que eu digo onde está o primeiro, onde está o último objeto, e as 10 cópias são feitas entre o primeiro e o último. Confirmo com o Enter lá em cima. Também, se eu selecionar e mudar para 5 cópias ou para 20, ele faz isso automaticamente, enquanto ele estiver agrupado e associado. Se eu não quiser mais esse agrupamento, seleciono e vou no Ungroup lá em cima. Vamos ver agora o Array Radial. Seleciono a parede ou objeto ou uma cadeira, isso aqui é bastante útil para fazer distribuição de elementos ao longo de um arco, por exemplo, em cadeiras em um auditório. Vou lá na opção Array. Trabalho com a opção dessa vez Radial aqui em cima. Número, posso determinar, sei lá, 10 cópias. Aqui na opção Radial, o legal é que você consegue trocar o centro de rotação. Se eu selecionar aqui e mudar para o centro de rotação, eu posso clicar e arrastar essa bolinha. Esse é o E, é o centro por onde vai rotacionar. Então, eu digo onde... Aqui você também está pelo Last, né? A opção de mostrar onde está o último elemento. Então, eu digo onde está o primeiro. Digo onde está o último e vejo que ele vai rotacionar a partir daquele ponto que eu coloquei lá embaixo, né? Ele pede para confirmar as cópias. Confirmo. Ele faz essa rotação. Que fica associado. Se eu achar que é mais cópias, pode ser 12. Ele vai aumentar. 15. Então, posso aumentar depois as cópias. E ele fica relacionado. A não ser que eu selecione e venha aqui na opção Ungroup. E aí, eles voltam a ficar independentes. Inclusive, isso me lembrou agora que eu esqueci de mostrar na opção do Rotate. Se eu precisar rotacionar esse objeto por um ponto diferente que o centro dele, basta eu selecionar, vou lá no Rotate, pego o centro de rotação e desloco para onde eu precisar. Às vezes, eu preciso pela quina da parede. Desloco ali. Então, esse pontinho aqui significa o centro de rotação. do objeto. Posso rotacionar ali. E aí, ele vai rotacionar a partir daquela quina. E não mais pelo centro do objeto. Então, esses foram os principais modificadores que a gente vai trabalhar ao longo do curso aqui no Revit. Então, por hoje é isso. Até breve, pessoal. E aí, eu vou fazer o curso.